Calil, vamos falar agora do futebol brasileiro. A gente está aí com o Campeonato Brasileiro para começar e temos 20 clubes e pela primeira vez a gente tem entre os 20 clubes 10 campeões, 15 campeões brasileiros, 15 campeões brasileiros e 10 times com técnicos estrangeiros. O que você está esperando desse Campeonato Brasileiro? Eu estou vendo a torcida do Palmeiras que eu passei a conhecer muito bem reclamando, mas ela sempre reclama. Não, mas você tem moral. Não, mas você dá sorte para o Palmeiras. Mas ela sempre reclama, mas acho que ela está reclamando com razão. Eu acho que o Palmeiras tinha... Eu acho gozado a presidente, a Leila Pereira, falar assim o Palmeiras está de olho no mercado. Eu também estou de olho no mercado. Eu entro no mercado, eu olho tudo. Eu olho tudo, eu quero comprar isso, eu quero comprar... Todo mundo está de olho no mercado, mas eu acho que precisava realmente ter se reforçado. E ela fez uma declaração também meio peitando o torcedor, não foi? Eu não achei legal. Não vou contratar para fazer a vontade do torcedor. Você pode falar isso de outra forma, sabe? Parece que está contra o torcedor do próprio time. Aí você tem o Flamengo que está com um timaço, você tem o Corinthians que manteve uma boa base, você tem o Fluminense que se reforçou bastante, você tem o São Paulo que o Rogério Senna continua reclamando, recebeu alguns jogadores e continua reclamando. O que você espera desse... O Galo, que perdeu algumas peças, mas também se reforçou. O que você espera desse campeonato, Carlos? Ah, você falou uma coisa interessante, tá? Eu considero o Campeonato Brasileiro o melhor campeonato de clubes do mundo. Não o nível técnico mais elevado, né? E claro que os países onde tem mais dinheiro, tem jogadores melhores, tem um nível técnico melhor. Mas o Campeonato Brasileiro, para mim, é o melhor pela questão do equilíbrio. Você vê, nos últimos anos mesmo, muda o campeão. Foi Flamengo, foi Atlético, foi Palmeiras, agora nos últimos anos. Você pega desde que começaram os pontos corridos, tem um monte de campeões. Você vê, na Itália, há quantos anos o Juventus foi campeão seguido agora? Na Alemanha, há quantos anos o Bayern era campeão? Na Inglaterra, nos últimos anos, não sai de Liverpool ou Manchester City. De vez em quando, agora o Arsenal é líder, mas não sei se vai sustentar até o fim. Na Itália, agora o Napoli voltou a ser líder, mas também a gente... Sim, sim. Mas será que para o tamanho do Brasil, e se eu olhar o tamanho desses pais, assim, o número de times, né? Não fica, às vezes, um pouco meio viciado também no Campeonato Brasileiro? Não? Tem a impressão que são sempre uns, sei lá, uns oito que estão ganhando o Copa do Brasil. Mas mesmo que seja oito, você vê, já é mais do que os outros países. Eu acho bacana pelo seguinte, você vê o Grêmio, o Grêmio subiu da segunda divisão agora. O Grêmio montou um belo time, você vê a estreia do Soares aí, a sensação, né? A maior contratação do futebol brasileiro não foi do... O Flamengo fez uma grande contratação, que foi o Gerson, mas a maior contratação foi do Grêmio. Que é um time que está vindo da segunda divisão. De repente, o Grêmio pode ser um protagonista, como foi o Atlético há dois anos. Então, eu acho assim, o Campeonato Brasileiro é o mais legal, digamos assim. Aquele que mais apresenta interesse e que menos tem jogos ruins. Porque, por exemplo, na Espanha, é duro você assistir, às vezes, lá Alavés contra Getafe. Na Itália, você assistir Sassuolo contra Salernitano. Tudo parece um campeonato de futebol. Entendeu? Agora, aqui, você vê qualquer jogo, você vê agora, por exemplo, Fortaleza e Coritiba. Vai ser um bom jogo, porque o Fortaleza está já há muitos anos com um time bom, está com uma estrutura boa. O Coritiba subiu para a primeira divisão, quase caiu o ano passado, agora não... Então, assim, não tem jogo que você fala assim, ah, esse jogo é uma porcaria, esse jogo não vale nada. Não tem, sempre vale alguma coisa. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro é o melhor que tem. Para você assistir, para você acompanhar passo a passo.